Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Polo Sedan Comfortline 1.68 Válvulas Flex Veículo do ano de 2010 Veículo completinho Com faróis de milhas Rodas de liga leve O Aré 15 com perfil do pneu 1.9555 Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva Retrovisores com seta Vou mostrar pra vocês a parte interna Vidros, travas e retrovisores elétricos Banco do motorista com ajuste de altura Veículo tá muito bem conservado Direção hidráulica Esse é o painel CD player com MP3 Com entrada auxiliar, entrada USB E cartão de memória com conexão bluetooth Porta copos Ar condicionado digital Ar quente, desembaçador traseiro Câmbio de 5 velocidades Veículo ideal pra você que tá buscando um veículo Que ofereça conforto e segurança Com ótimo desempenho Com certeza o Polo vai te atender muito bem Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem 3 encostos de cabeça Veículo com uma excelente relação em custo-benefício Ideal pro dia a dia, pro trabalho Versão com sensor de estacionamento Engate Vou mostrar pra vocês o porta-malas que é bem amplo, bem espaçoso também Outro ponto forte do veículo E pessoal Lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar E isso garante que você tá comprando um veículo de qualidade Incentra de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação Tá aí o Paulo do Sedan Só que na Classificarros Nosso endereço é Rooker, na Florencia, número 410 Nossa loja é Classificarros Nosso site é vocedecarro.com E o nosso telefone é o 019-3243-6665 Essa é a Classificarros Negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja